O vereador João Batista Teixeira do PSC usou as redes sociais para criticar o processo seletivo realizado pela Prefeitura de Guaxupé no último dia 10. De repente, do nada, nós temos informações que foi realizado no dia 10 agora um processo seletivo. Muitas denúncias e a gente tem nome das pessoas que denunciaram. Então o que acontece? Certamente foi feita às escuras, sem fazer a ampla divulgação que é de lei, todos têm que participar, não só os que já estão trabalhando. A gente respeita, claro, quem está trabalhando, mas nós temos que respeitar a população que ainda não está e está buscando emprego. Nós estamos numa dificuldade muito grande de emprego. Um processo desse ia ajudar muito a população. De acordo com o secretário de governo, há profissionais que fazem trabalhos que exigem continuidade e garante o processo seletivo para a contratação de temporários para as vagas da Prefeitura é essencial. É um processo de seleção para um contrato curto de prestação de serviço visando uma situação intermediária entre o concurso público para funções que não podem ficar desocupadas enquanto o concurso público não sai. Além das irregularidades no processo seletivo, o vereador acusa a administração de realizar o concurso com fins eleitorais. Aí nós passamos a analisar, discutimos que o concurso, descobrimos que o concurso estava prestes a ser realizado antes das eleições, mas o que chamou a atenção é que a Câmara Municipal provou uma emenda de minha autoria aumentando o salário dos funcionários em 7%. Portanto, o prefeito recusou de dar o aumento de 7% aos funcionários da Prefeitura, alegando que a Prefeitura não tem verba, não está à beira do abismo para fazer esse pagamento. Porém, lançou um processo de concurso público com a intenção de contratar 200 funcionários. Ora, se não tem dinheiro para dar aumento de 7%, como é que vai dar então 200 funcionários dentro da Prefeitura? Para a administração municipal, tanto o processo seletivo como o concurso estão em conformidade com a lei. A divulgação do processo seletivo foi feita cumprindo todos os ritos que são previstos pela legislação. Ela foi publicada no portal, no site da Prefeitura, no portal da Prefeitura, saiu publicada no boletim oficial do município e ela foi colocada no mural da Prefeitura. É bom deixar claro para essas pessoas que o processo seletivo é uma condição especial, enquanto o concurso público não sai.